Bem pessoal, o Shopping Tudo está acabando, não é isso aí Célio? Está acabando. De novo o Célio, que é o diretor do programa. É isso aí, o diretor do programa é ele, ó. Ele, viu? Bom, continuamos na porta do Iguatemi. Não é isso aí? Não saímos daqui, hein? Então tá. O que nós vamos falar do Iguatemi? Nós já compramos pra caramba aí. Olha, Shopping Center Iguatemi está aqui de novo, nossa homenagem ao Shopping Iguatemi, encerrando o programa também aqui na porta. Eu quero avisar antes de mais nada, que você, que tem uma preferência super especial por uma loja super especial, você gostaria muito que ela estivesse aqui no Shopping Tour, você pode fazer o seguinte, você pega o nome da loja, pega o endereço da loja, o telefone da loja e o nome do lojista, do dono da loja. E liga pra 813-3311. A gente vai consultar a loja. Vamos falar com o Pinho, né? É, a gente consulta a loja e fala assim, ó, loja, quer fazer uma promoção com a gente de uns preços especiais e tal, tal, tal? Se essa loja falar, ok, faço você que deu a indicação, ganha de 30 a 50 mil cruzados em compras nessa loja, dependendo da loja, né, Sérgio? Dependendo da loja. É. Se for uma loja realmente, passa uma grande oferta no Shopping Iguatemi, ganha mais, ganha 50. Tá bom, você ganha 50 mil cruzados, você ganha. Não, já mata, né? 50, vai ganhar 50 em mercadorias nessa loja, na própria loja. Na loja do teu amigo, que está ali, né? É, é. Ou então aquela que você nunca pôde entrar e comprar. É, aquela que você fala, é essa aí. Convence ele que o Shopping Tour é bom, porque é bom mesmo. É bom mesmo. Não vai se arrepender nunca. Isso era melhor. Certo? Certo. Local, muito obrigado pela iluminação. Estúdio TAM, pelo som, a laser, né? Nossa, incrível. Clube de disclaser, né? Sim. Estúdio TAM é clube de disclaser, tá bom? É, aluga disclaser. E pra nós ele não aluga, ele empresta. Então a gente faz os agradecimentos e tal. Mil, deixa eu falar, eu fui numa loja de calçado, sax. Sax. Até marquei pra passar pra você o telefone. Você que é enjoado, macho, né? Homem. Tá legal? Sapato pra mulher não tem lá, acho que não tem. Eu não me lembro. Eu só vi sapato de homem. Na sax? Não. Alameda Franca, 159. 159, 1159. Você que é aquele pentelho pra comprar calçado, que tudo aperta, dói, não gosta, mas lá tem tudo, tudo bonita. A loja é pequenininha, mas só tem... Fala isso porque ele também é um pouco assim, né? É, eu sou, exatamente. Fica me entregando. Eu adorei o que eu vi lá. Dá um pulinho lá que é bárbaro. Inclusive, já tinha feito uma promoção com a gente há um ano passado, no começo desse ano. Mas eu nem sabia direito que tipo de calçado era. Agora eu fui lá, um dia eu passei em frente, comprei um monte de calçado bárbaros, legais, tem preço bom, tem condição de pagamento boa, legal pra caramba. Agora vem cá, eu quero mostrar o Iguatemi melhor. Quanto tempo você acha que tá faltando pra acabar aí? Eu acho que semana. Semana? Quanto tempo falta pra acabar a obra? Quanto tempo falta pra acabar a obra? Até o fim desse mês? Legal, tá indo rápido, né, Céreão? Rápido mesmo. Ô, obra que andou rápida essa, né? Não é construção civil. Nem é minha, pô. Mas olha que entrada linda. Pena que não dá pra mostrar detalhes dessa entrada, né? Ah, a gente faz. Vamos gravar depois, né? Depois? Não, mas bonita, né? Sem os andames, né? Sem os andames. É, porque é uma sacanagem. Vamos deixar o pessoal pronto? Vamos, vamos deixar pronto. Então, olha. Ó o Chile seguindo a mulher. O Chile, você tá seguindo a mulher, né? O Chile! Chile não. Aqui, pra gente. Aqui, meu. Obrigado. Passou a mocinha bonita, ele já... Não, mas ele ainda bem, Cris. Isso aí. Bom, Shop Tour tá acabando. Tá acabando. Aqui, prestando homenagem ao Iguatemi. Esse programa. Isso aí. E você que quer construir um shopping, construa um shopping. Em sua homenagem, nós vamos fazer a abertura e encerramento na porta do seu shopping. Ou você que é proprietário do shopping, Murumbi, Virapuera, Eldorado, sei lá, o que for. O que mais tem? Shopping Center Norte, pra não esquecer de ninguém. Acabou, chega. Você reforma o seu shopping e a gente vai fazer uma homenagem pra você. Igual, olha que canja o Iguatemi. Nossa. Mas ficou lindo mesmo, hein? Vamos elogiar de novo? Mereci. Ficou bárbaro. Tá muito bonito. Tá muito bom. Tá bonito demais. Tá demais. Vale a pena... Tá demais. Chega. Vamos embora. Shopping Center acabou. Tchau. Tchau.